Bom dia! Vamos lá? A nossa aula de Geografia? As diferentes moradias. Como são as moradias por fora? Existe muita diferença entre as crianças, mas todas elas têm em comum o direito à moradia, estabelecido pela Declaração Universal dos Direitos da Criança. Você se lembra desse documento? A casa é o lugar onde moramos com nossos familiares. Elas nos protegem do frio, do calor, da chuva, do vento e dos perigos. É em casa também que nós descansamos, brincamos, nos alimentamos e fazemos nossas higiene. A casa pode ser construída de muitas formas, de acordo com o modo de vida das pessoas, o tipo de ambiente e o material disponível. Veja nas fotografias algumas casas de diferentes lugares. Famílias. Pessoas que fazem parte da família, como o pai, a mãe e os irmãos. Aqui, ó, temos diferentes moradias. Ó, aqui é o planeta. Aqui, ó, casa diferente. Vamos lá saber um pouco dessa casa? Esse tipo de moradia é construído com madeira e palha. Ela é a casa de várias famílias dos povos indígenas que vivem no Brasil, no estado de Mato Grosso. Fotografia de 2013. Aqui, ó, temos uma casa. Esse tipo de moradia fica em um lugar muito frio. Ela é feita de madeira. A madeira ajuda a manter o ambiente mais quente nos dias frios e mais fresco nos dias de calor. O telhado é bem inclinado para a neve escorregar. Aqui, essa foto foi tirada em 2015. Ó, existe vários tipos de moradia. De palha, de tijolo, de bloco, de madeira. Ó, outro tipo de casa aqui. Essa casa daqui já é diferente. Ó, esse tipo de moradia fica na beira do rio. Ela é construída com madeira sobre as tacas, para ficar protegida das inundações. Ela é chamada de palafita. Na fotografia, de 2015. Aqui é uma casa, ó, no Chile, ó. Aqui é a água. Aqui na parte de baixo é a água. E aqui, ó, são as madeiras. As casas tudo cheias, feitas de madeira. Tudo pintada, linda. Pena que é feita no rio. Ó, aqui. Essa daqui vocês conhecem, né? Os prédios de apartamento são comuns nas grandes cidades. Eles são também chamados de edifício. Em um só prédio, pode morar muitas famílias. Mas cada uma delas é um apartamento diferente. Eles são construídos com muitos tipos de material, como bloco, concreto e ferro. Aí, foi tirada em 2013, prédio nos Estados Unidos. Ó, que lindo! Outro tipo de moradia que temos aqui, ó. Uma senhora, tá vendo? É um senhor. Esse tipo de moradia é feito de troncos e galhos de madeira e barro. No Brasil, é conhecida como casa de pau a pique. Na fotografia de 2014, casa na Tanzânia. Atividade. Qual das moradias mais chamou a sua atenção? Por quê? Segundo. Sua casa se parece com alguma delas? Qual? Por quê? Quantas pessoas moram com você em sua casa? Quem são elas? Essa atividade aqui, ó. Vocês podem estar respondendo no caderno. Bota o primeiro. Resposta da atividade 39. Qual das moradias mais te chamou a atenção? Essa daqui. Essa. Essa daqui é linda. Passa aquelas casinhas. Ó. Ou essa. Essa daqui vocês já conhecem. Mas essas aqui vocês não conhecem ainda não. Porque vocês ainda são crianças. Para conhecer, vocês têm que viajar. Porque aqui na Lagoinha não tem. Como são as moradias por dentro? A semelhança e a diferença entre uma casa e outra pode ser observada tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. Observe os exemplos abaixo. Ó. Aqui tem um menino fazendo a fotografia de uma casa. Olha a casa por dentro. Ó. Essa casa fica em... No estado de Pernambuco, Brasil. Fotografia de 2015. Aqui temos mais outra. A menina também tirando a foto. Ó. Ela tá de fora da casa. Tá tirando a parte de fora. E agora... Aqui é uma outra casa por dentro, ó. Essa casa fica no Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Fotografia de 2014. Quais as semelhanças entre as casas e as diferenças? Tem muitas, ó. Ó como essa casa é feita. Tem telhado? Tem. Igual a essa. Mas essa casa aqui, ela é feita com bloco, concreto. Já essa daqui, ó. Ela é feita de barro e de madeira, ó. Tá vendo? Madeira ao redor. Essa daqui já é outra totalmente diferente. Tá vendo? Ela é maior. Não tem divisória. Não tem quarto. É tudo junto. É um vão só. Pra que todo mundo mora tudo junto. Onde cozinha, os meninos brincam. Essa daqui já é diferente. Essa daqui tem divisória. Essa daqui tem sofá. Tem almofada. Tem janela. Tem escada. É totalmente diferente dessa. Atividade. A sala, o quarto, a cozinha, o banheiro são alguns dos cômodos de uma casa. Faça no seu caderno de desenho uma lista dos cômodos de sua casa. Escreva o que você costuma fazer em cada uma delas. Você pode estar desenhando a sua casa e dizer o que é que você faz no quarto, na sala, na cozinha. Conheça na ilustração abaixo, alguns profissionais que trabalharam na construção de uma casa. Escreva o nome de cada um deles, utilizando as palavras do quadro. Pintou. Pintou a casa. Eletricista. Cuidou da parte elétrica. O engenheiro. O engenheiro é quem cuide da obra. O pedreiro é quem constrói as paredes. O encanador é quem encana a parte de esgoto. Pintou. Ó. Pintando. Pedreiro é quem constrói. Aqui ele construindo o muro, ó. Aqui é o encanador, fazendo a encanação da pia, do chuveiro elétrico. Esse daqui, ó, é o engenheiro. É o mestre de obra aqui, ó. Ele tá com esse papel aqui, porque aqui ele tem o desenho da planta, onde todo mundo vai trabalhar. E aqui é a parte elétrica, o eletricista, onde vai fazer a instalação. Pra noite, quando você chega em casa, que legal, ó. Ó. Luiz. Para todos. Observe com seus colegas e o professor, sobre o trabalho. De cada um desses profissionais. Preste bastante atenção. O pintor pinta, o pedreiro constrói, reboca a casa. Como são. Dê uma olhada. Pergunte à mãe e à papai. Como foi que foi feita sua casa? Na próxima aula, a gente vai fazer revisão. Bons estudos e até a próxima aula. Beijos!